Para você que está assistindo, muito obrigado por estar chegando aqui. Eu vou afastar um pouquinho mais a nossa câmera para poderem ver melhor aqui a planta também. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, tá galera? Dá licença aí. Aqui a careca do professor. Arrumando bem aqui o tripé, não consegui arrumar antes. Pronto, aí agora consigo. Está feito. Tem algumas coisas para falar hoje, tá? Então, vou falar de algumas coisas, mas uma promoção bem legal agora também do curso comofazerbonsai.com Quem ainda não me conhece, sou o professor Fabiano Costa do curso comofazerbonsai.com Boa tarde, Eric, já está chegando também. Obrigado por estar aqui. Eu vou dar uma compartilhadinha. Se puder compartilhar, eu agradeço, galera. Então, é bom dar uma compartilhadinha em vários lugares aí. Fala, Medroso, tudo bem? Luiz, tudo jóia? Renan, Delmo. Olha, a galerinha está tudo aí já. Diego também, boa tarde, Diego. Então, nós vamos falar algumas coisas legais hoje aí. Tony também está na área. Vamos lá, vamos que vamos. Flávio, boa tarde. Então, tem esse bicho aqui hoje que está meio comprido. Vamos falar um pouco sobre ele e vou falar também algumas aulas que eu vou fazer. Tá? Victor, Luiz, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Então, eu vou fazer algumas aulas sobre algumas espécies em alguns dias. Já tenho tudo certo aqui. Já foi feito uma pesquisa para escolher, inclusive, as aulas. E isso aqui eu quero anunciar para todo mundo, porque é uma coisa gratuita e vale muito. E eu tenho também, consegui com o pessoal da plataforma, um desconto bem top agora para a Páscoa, tá? Luiz Osório, boa tarde, Jorge. Como é que está? Luiz Osório de Portugal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Grande abraço brasileiro para você. Então, ao fundo ali temos alguns fujipotes. Esses aí ainda estão lá na loja fujibonsai.com.br. Essa árvore aqui vai também para fujibonsai.com.br. Vou dar uma manutenção e vai estar lá na aba que tem de plantas premium. Esse aqui é um buchinho muito antigo. Um nebari maravilhoso. Deixa eu mostrar o nebari dela para vocês verem. Olha só. Essa é uma planta muito, muito legal. Está sendo feita há alguns anos. Já participou de alguns vídeos meus aqui. Né? Um nebari bem aberto. E o que eu vou fazer agora é mais uma manutenção nela. Se tiver alguém com alguma dúvida de buchinho, é bom falar. Porque a gente já vai batendo um papo aqui. De toda forma, gente. Tem 14 pessoas. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só dar uma compartilhada em outro lugar. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Nós temos que compartilhar. O Samir também está aí, ó. Valeu. Vamos compartilhar para dar pelo menos 20 pessoas. Para eu poder falar sobre a promoção do curso e tudo mais, tá? Vamos lá mais um pouquinho. Eu já compartilhei bastante. Vamos só esperar o pessoal entrar. Tá? Deixa eu ver quem está mais aqui. Luiz Osório, muito parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Luiz. O Jeff chegou também. O Zé Flávio também. Boa tarde. O Jefferson quer que eu fale do ligustro. O ligustro a gente vai ter que fazer uma live sobre o ligustro. Tá, Jefferson? Mas não vai ser dessa vez. Só para tu ficar bem louco, né? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês. Eu acho que eu vou ter que dar uma levantada. Nessa... Ah, vou botar aqui só um pouquinho, por favor. Então, deixa eu botar isso aqui. Tem que colocar uma mesa giratória em cima de outra mesa giratória para ficar mais alto aqui. Pronto. Aí vocês vão conseguir ver melhor também. Tá? Vou falar algumas coisas, tá? Sobre isso. Sobre... Jota Ceta aí também. Diego Pinheiro também chegou. Fala dele. Beleza? Então, vamos falar hoje, então, galerinha, sobre o buchinho. Buchinho é uma planta muito simples. É uma planta muito fácil, tá? Ruda, tá aí? Parabéns pelo velho trabalho e pelas dicas para... Ah, é legal. Para mim é um prazer. Tá? Então, o que que acontece, gente? O buchinho é uma planta que é muito fácil hoje de se comprar em qualquer lugar. Todo lugar para jardinar, gente, tem buchinho, né? A única diferença que a gente tem que fazer para fazer uma boa compra, adquirir uma coisa legal, é saber escolher, né? E como que a gente vai poder saber escolher? Esse buchinho, inclusive, ele era uma topiaria enorme e eu peguei ele porque eu vi que ele tinha um tronco só. Eu não tinha visto esse nebari dele. Deixa eu baixar até mais um pouquinho aqui. Esse nebari dele, ele estava totalmente escondido. Eu apostei porque eu conhecia a espécie, sei que faz um bom nebari. Coisa assim. Então, mas é uma planta que você dá uma jogada às vezes, né? Não se sabe se vai ser realmente legal. O buchinho tem algumas características interessantes, tá? Ele faz uma... Deixa eu cortar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, aqui seria uma amostra do que... Tá vendo que vem uma geminha? Aqui no sovaquinho dessa folha, tá vendo? Ele tem uma gema. Deixa eu botar bem pertinho para vocês verem bem. Tem uma geminha, ele acaba não dando muito foco, né? Bem, quando ele faz essa geminha, você já pode pegar e puxar nesse sentido, ó. E aí vai ficar a gema. Essa gema é certa, vai vir um galhinho, tá? Então, quando ele, se você quer desfolhar rápido um buchinho para ele ramificar mais rapidamente e tudo mais, quando ele fazer essas geminhas, você já pode tirar a folhinha que segura ele, porque aí ele já vai ramificar. Isso é muito rápido de fazer. E o buchinho daí, para fazer a manutenção, não é legal, gente. Muita gente já viu fazer, pegar um tesourão e cortar tudo. Isso aí quem faz é o pessoal da jardinagem, tá? O pessoal do bonsai e corta no galhinho, para aproveitar a massa verde dele. Essa planta tem uns arames agora, tá? Até se ajeitar ele fica, ó. Ela ainda tem uns arames porque eu estou sempre mexendo nele. Então, eu vou dar uma manutenção básica para vocês verem como isso aqui é uma planta rápida. Ela está fora de forma. Ela está meio bagunça. Embora ela não seja uma planta pequena, ela é uma planta fácil de dar manutenção. Então, sendo uma planta fácil de manutenção e uma planta barata, em relativo... Lógico, se você for comprar uma planta maior, com maior porte, sempre vai ser mais caro, né? Mas nem sempre precisa ser grande. Às vezes, uma planta pequena pode ser uma planta muito boa. O que você tem que ver é a questão de conicidade, grossura de tronco, para mostrar que ela tem uma maturidade maior, né? Às vezes, nem tem tanta maturidade assim. Mas o buchinho é bem simples, tá? Eu logo, logo, vou falar para vocês sobre uma promoção que a gente fez lá dentro do nosso curso. E algumas aulas gratuitas que eu vou fazer esse mês ainda. Então, não abandona aí não. Deixa eu acabar aqui a nossa manutenção. Porque aqui é rápido. Eu só vou rodando e vou fazendo. Enquanto isso, nós vamos falando. Depois eu vou voltar aí, ver se alguém fez alguma pergunta, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Você fala, o Fabiano está fazendo igual um louco ali e não está falando nada, né? Cara, o que eu estou fazendo aqui é cortar a ponteirinha, porque essa planta já tem estrutura. Ela já está sendo feita há muito tempo, há alguns anos. Então, já não vai pegar ela num garden, já é uma planta desse jeito. Essa planta, ela está aramada, ela está mais ou menos muito bem encaminhada, vamos dizer assim. Então, agora eu vou só continuar o meu projeto. Aonde tem meus galhinhos, eu vou tirando o quê? Galhinho seco, porque sempre tem. Isso é uma característica de buchinho também, tá, gente? Às vezes ele seca um galho que você perde praticamente planta e às vezes chega a perder planta. Eu tenho um aluno que odeia buchinho porque teve umas má experiências. Eu tive má experiência também, só que como eu trabalhei bastante com buchinho, buchinho, primavera, são plantas que eu trabalho muito. Então, eu consigo ver que tem coisas ruins, mas também tem coisas boas, né? A gente tem que olhar para os dois lados, sempre. Então, olhando agora aqui no shape que está essa planta, eu vou cortando aonde eu não quero que ela faça borda. Então, eu vou cortando, né? Ela tem aqui dentro ainda, aqui, uma madeira morta bem bacana, bem simples, pequenininha mesmo, como tem que ser. E eu quero mostrar para vocês, vou fazer assim, vai ser mais rapidinho, porque do jeito que eu estou fazendo, vocês vão esperar muito. Então, eu vou fazer zoeira aqui mesmo, tá? Sempre cortando no galhinho, tá, gente? Nunca cortando pela folha. Nenhuma planta a gente faz isso, né? Isso não é uma topiaria. Isso aqui já é uma planta de tempo de trabalho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para eu poder falar aqui para vocês. O Flávio falou aqui, meu buchinho quase não emite brotação. Será por causa do substrato? Muito inorgânico? 70, 30. Não, cara. O buchinho gosta de substrato inorgânico. Gosta bastante, até. Eu uso ele aqui, bem inorgânico para ele. Bem que agora, eu estou usando 20% de orgânico. Tá? Teve uma época que eu não usava quase nada. E nesse momento, agora, eu vi que, como eu, porque também, né? Eu trabalho com adubação orgânica e trabalho com adubação, com micro-organismos eficientes. E eu percebi que se você não usa nada em substrato orgânico, o micro-organismo eficiente, ele não se fixa muito bem. Você tem que recorrer muito. E aí, tem que renovar aquela colônia o tempo inteiro. E aí, eu não achei muita vantagem. Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo várias lives com várias pessoas, continuando estudando, logicamente. E percebi que todo mundo que estava trabalhando dessa forma e tudo mais, estava usando um pouco de substrato orgânico. Olha, está vendo como ele é bem sutil, a madeirinha morta dele aqui? É bem isso aqui mesmo. É só isso. Não é para ter muita madeira morta, não. Embora o buchinho até dava para fazer madeira morta, sabe? Mas, ele apodrece também. Tem planta que eu fiz madeira morta mais agressiva e perdi muito. É muito rápido de se acabar. Então, eu estou só mostrando para vocês como realmente é simples. Por isso que eu estou fazendo rápido. Lógico que a velocidade de cada um, a gente vai atingindo conforme vai pegando prática. E é assim, tá bom, gente? Então, assim, basicamente, vamos ver aqui. Ele já está no cheio, porque eu só acordei as pontinhas. Vocês viram que eu não perdi o quê? Nem cinco minutos com isso aqui, de jeito nenhum. Mais ou menos assim. Essa aqui seria mais ou menos uma frente dele. Ele tem que encher um pouco mais essa área aqui. De repente, eu consigo baixar. Ó. Baixar aqui mais um pouquinho. Esse galho aqui, olha só de frente. Deixa eu baixar para vocês verem. Ó. Ó. Tá vendo? Só baixar isso aqui, já vai fechar um pouco mais. Depois eu vou passar um arame e fazer isso. Por enquanto, eu não quero fazer isso. Porque eu quero explicar para vocês, então, um pouco mais sobre buchinho. Deixa eu ver aqui se vocês fizeram perguntas. Se não fizeram perguntas, a gente vai para outra parte da live. Vamos lá, então. Então, no meu caso, seria uma caprichada na adubação para ver se desenvolve mais. É. Isso, ó. Se eu olhar bem essa planta, eu não tenho usado tanto adubo nela. Porque é uma planta muito fácil, muito rústica. E ela não está tão bonita. O buchinho, ele gosta muito de um nitrogênio, sabe? É uma planta sempre verde, né? Perene. Gosta, então, de tu colocar um nitrogênio. Que eu digo, você pode usar adubo orgânico com nitrogênio, tá? Se por acaso, querer outro tipo de material também, para usar, tipo um osmocote. Ela aceita muito bem também, tá? Isso, questão de adubação. Falamos, então, da adubação. Falamos do substrato. Falamos em questão de poda, ramificação. Não pode deixar galho muito sem verde nenhum. Algumas vezes não vem bem. Perde muito galho. É muito risco. Principalmente o buxo sem ter vírus, tá? Deixa eu ver aqui agora. O homem da Bonsai Mais chegou agora. Senhor Tiago Leitão. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Léo Santos do Recife está na área. O Vinícius também. O tronco dele, como você trabalha? Pergunta do Diego Pinheiro. Cara, o tronco dele é bem escovado sempre, tá? Nessa de subespécie, que é o buxos sem ver vírus. O buxos ralandi tem uma casca rugosa. Então, eu não faço isso, tá? Muito pelo contrário. É muito cuidado trabalhar com casca rugosa. E aí, aqui não. Aqui dá para escovar bem. E ele, quando fica velho, ele fica com uma casca bem branca, assim, né? E poda, né? Podas para ele poder vir. Então, só que muitas vezes, quando a gente poda um buxo sem pervírus, a gente tem o risco de, se for poda drástica, ele não brotar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais aqui. O Guilherme fala assim, meu buxinho está secando galhos e amarelando as folhas. Não é por falta de nutrientes. Parece algum fungo ou prada. Mas não enxerga nada. Parece uma poeirinha. Então, tu tem que usar um fungicida. Tá? Tu pode começar usando uma calda sufocálcica. Se tu ver que não sai, pode usar uma calda bordalesa. Esse aí é um material que tu compra em loja de agropecuária, loja de bonsai. Onde já compra pronto, tá? Porque é uma coisa barata. Não é legal fazer porque dá mau cheiro e tal. Mas aí, ah, eu quero fazer. Então, na internet tem receita de como fazer. Tranquilo. Tá? Aqui, deixa eu ver o que mais. Bem, eu acho que é isso aí. Aí, tá aqui. Fala daquela tua manha da gema latente. Não sei o que. Ah, então. Eu falei já. Chegou atrasado, fica coisando. Então, vamos falar de novo da gema latente aí. Porque o Tiagão entrou agora, igual um bicho perdido no avião. E aí, se fosse um avião, ele não ia chegar atrasado, né? Ele ia se pendurar na roda, não, né? Olha lá. Aqui, eu tenho uma ramificação simples de buchinho. Tá? Ó, é simples. No suvaquinho, na axila, pra falar bonito, dessa folha tem uma gema latente. Olha lá. Vocês conseguem ver quando mexe no buchinho. Quando chega a ter isso aqui, ele tá lá, você tira com muito cuidado. O ideal é até segurar essa geminha, assim, com o dedo e puxa esse pra baixo. Com isso, você vai deixar a geminha latente ali. Tá vendo ali a geminha latente contra o preto? Dá pra ver melhor. Então, quando eu deixo essa geminha latente, é certo que vem um galho. Não vem folha. Vem galho e vai sair galho. Igual, nessa daqui tinha uma geminha latente, ó. Nessa folha que tem, e ela não precisou ser retirada porque ela nasceu sozinha, nasceu esse galho. Tá vendo? Ó, agora então eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma que saiu sozinha natural. Tá aqui. Saiu sozinha. E essa daqui eu tive que tirar manualmente porque ela tá mais atrasada. Tá bem? É isso, meu amigo. Deixa eu ver aqui quem aqui tá falando mais alguma coisa. Buxinho tem um desenvolvimento lento, sim. Nesse padrão de vaso que você está usando, quanto tempo para a transpontária ser ideal? Cara, ele tem um desenvolvimento lento, mas cresce muito a raiz. A raiz capilar próxima é muito rápida. Estourando uns dois anos, tá? Porque daqui a pouco eu molho e já não baixa mais a água. Olha como é que é o tamanho. Ele tem em torno de uns 27 centímetros. Tá meio raso, mas é assim. Ele enche muito rápido. Então, quando a gente tira já tá totalmente socado. Em um ano, se bobear, tá assim. Isso acontece com a duranta, com o ligustro, o buxinho, a caliana. São plantas de desenvolvimento muito rápido, muito bem adaptadas à nossa região. Então, ela é meio violenta mesmo, tá? Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. A calda sufocálcica dá certo em pitangueira, para deixar a madeira morta no tom cinza. Não, a calda sufocálcica é feita de enxofre e cal. Então, quando seca o enxofre, que protege contra fungo, o cal se mantém e mantém a madeira branca. Agora, uma dica. Para fazer a madeira ficar cinza, um pouco mais colorida, você pode adicionar alguma tinta, tipo nanquinha ou qualquer outra coisa, na própria calda. Eu faço como? Aqui, se vocês verem, tá meio escuro. Essa madeira, deixa eu tirar daqui e mostrar pra vocês. Dá licença aqui, deixa eu pegar. Ó, vamos dar um close aqui. Ó, isso aqui tá meio escuro, porque eu queimo. Então, eu queimo e isso é muito bom quando tu queima, inclusive, porque tu protege contra fungo e um monte de coisa. Então, ela tá queimada, só que ela tá com tanto tempo, depois foi queimada, e depois eu passei calda sufocálcica. Então, ela fica nesse efeito assim, tá vendo? Branco, porém com as fissuras, onde tem textura preta do queimado. Então, ela fica bem protegida. Só que, lembrem o que eu falei, não é porque ela tá protegida, que não vai apodrecer. Tudo que é vivo e morreu, o que é morto, apodrece. É orgânico, certo? Então, existem madeiras mais duras, tipo junípero, pinheiro, madeira de piteco, madeira de caliandras espinosas, são madeiras duras, mas que, quanto mais umidade, calor, né? Mais ou menos a nível do mar e tudo mais, são madeiras que acabam tendo mais fungos patogênicos, fungos de podridão e continua o seu, e acelera o seu apodrecimento, tá? Então, vamos lá. O Felipe Brasil pergunta aqui. Fabiano, sobre substrato, sei que varia de acordo com a região, pera lá, mas como fazer esse cálculo? Como saber se eu uso mais ou menos material orgânico de acordo com o clima? Existe essa relação? Cara, eu vou te falar assim, ó. Eu tenho bastante live, bastante coisa sobre substrato dentro do canal aqui mesmo, tá? Se tu for atrás ali na playlist substrato, tu vai achar um monte de coisa. Eu fiz várias lives com pessoas muito entendidas da área e a gente acaba aqui sendo em substrato, em adubação orgânica, acaba sendo referência no estudo dessa área do bonsai. Então, o substrato, ele tendo uns 20% de matéria orgânica, ele já fica muito bom para a questão de retenção de umidade e retenção de micro-organismos, e está ótimo para trabalhar dessa forma. Então, se tu pegar assim, se eu fosse para qualquer lugar no Brasil e tivesse que fazer um substrato único, eu usaria tipo um 50% de caqueira, um 30% de pedrisco de rio e um 20% de alguma turfa, pode usar alguma coisa tipo um tie gold, se quiser, porque já ele acaba ficando inoculado o substrato, entendeu? Alguma coisa sim. Beleza? Então, vamos lá aqui. Valeu, valeu. A relação foi falada. Marcelo de Canoas, Rio Grande do Sul. Quando posso fazer a poda radical no buchinho? Então, gente, poda radical no buchinho é uma coisa que, né? É que eu estou falando as coisas, o pessoal vai chegando atrasado, vai fazendo pergunta em cima. A poda radical no buchinho é muito perigosa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Se você cortar aqui para ele brotar, pode acontecer de ter gema latente e brotar, como pode morrer. É uma planta que não é muito indicada a fazer esse tipo de coisa. Sempre vai ter gente que vai mostrar para ti, olha só como eu fiz várias podas radicais aqui e deu certo. Ótimo, boa sorte, foi ótimo. Aconteceu isso e uma experiência que vale a pena ser registrada. Mas, não é todo mundo que tem esse tipo de sorte. Eu agora, inclusive, eu fiz umas podas em uns buchinhos que estão no meu jardim lá na frente, no chão. E eu vou tirar eles do chão porque eles estão ocupando um espaço que não era para eles estar lá. Então, em vários deles eu fiz podas em galhos que eram parte radical e outros deixando verde. Sempre porque se eu perder um galho ou outro, perder uma parte de tronco, eu tenho a outra. Então, nunca vou abrir totalmente para perder a planta. Então, gente, deixa eu ver, eu acho que acabou aqui as perguntas e eu quero falar sobre esse tipo de coisa aqui. Marcelo, obrigado pela tua pergunta. O Guilherme fala aqui, pelo que eu entendi, então não se deve fazer desfolha no buchinho e é perigoso. Sim, desfolha total e buchinho só se tiver com a geminha latente, aí com aquela geminha já aparecendo, né? As brotações, aí é 99% de chance de não ter problema com nada, tá bom? Bem, falando agora, galerinha, sobre, eu tive uma ideia lá dentro do nosso curso ComoFazerBonsai.com de fazer uma semanada de aulas sobre espécies, né? Tipo essa como a gente fez hoje no buchinho. Então, a gente vai abrir essa aula, vai ser feita no YouTube, tá? Vai ser transmitida pelo YouTube também, mas vai ser feito em uma plataforma onde seis alunos vão poder participar. Por que só seis alunos? Porque é o que a plataforma admite, tá? A gente vai usar o streaming, não sei das quantas, que depois eu vou falar certinho, mas isso aí só interessa para quem está lá dentro do grupo dos alunos, porque são eles que vão ter que participar disso. Então, espero que tenha bastante gente querendo, porque na hora de fazer a live, então isso aí já é instrução dos alunos, na hora de fazer a live, eu vou pegar o link e quem for clicando no link vai aparecendo e os seis primeiros vão ficar participando da aula comigo. Todo mundo vai poder assistir, como aluno ouvinte. Por quê? Porque essas pessoas que vão entrar, essas seis, vão poder fazer perguntas, vão estar abertas, vai ser uma reunião. Só que a aula, ela vai estar aberta. Então, a gente fez uma pesquisa com dezoito espécies, tá? Aqui a pesquisa, imprimi, tá? Foi feita, então, uma votação, né? E sessenta alunos participaram, tá? Embora eu ache pouco, mas tá bom, já é representativo. Também porque só ficou, eu acho que final de sexta-feira, sábado e agora. Então, foi dois dias praticamente que alguém acessou ali o grupo de WhatsApp e participou, porque estava lá o link para poder fazer a votação. Então, o pessoal que foi lá e eu vou falar, então, as cinco espécies que mais foram votadas, que é onde a gente vai fazer uma aula mais completa possível de cada uma. Eu não sei o quanto vai durar cada aula, depende da extensão didática que vai ter o que eu vou falar e depende das perguntas serem feitas pelos alunos e a gente vai acabar a aula quando terminar. Então, as aulas serão feitas sempre às dezenove horas. Eu vou falar que são cinco dias seguidos, ok? Cinco dias seguidos. Então, as aulas, eu já tenho as datas tudo para falar aqui para vocês. Outra coisa, galera, é a seguinte, esse mês até o dia 2, deixa eu ver aqui, vai ser até o dia 2 de abril. Não, desculpa, até o dia 4 de abril vai estar disponível. Eu vou colocar depois aqui no comentário, tá? O link que está dando, não é um cupom, é um link que vai, se você entrar por aquele link, você tem 20% de desconto no curso como fazer bolsaia.com. É o maior desconto no curso. Então, aproveitem, será até o dia 2 de abril, tá? Dia 4 de abril, desculpa, até 4 de abril. Então, não perde, porque isso daí também é limitado. Eu não sei quantos vão ter, mas a pessoa lá falou que, ó, Fabiano, acho que são uns 70, 80 vagas que tem nessa promoção. Aí depois tem outras que vai ter meses para frente. Mas agora, não perca, porque é para entrar no grupo da turma do como fazer bolsaia.com. Vocês sabem que é o curso que mais tem conteúdo. Tem o professor praticamente 24 horas por dia, sábado, domingo, dentro do grupo VIP de WhatsApp. Então, a gente está sempre falando de bonsai only. Só bonsai. Então, está dito, tá? Quem quiser, é um Bitly. Quem conhece o Bitly, pode entrar lá. É o http2.com.br bit.ly.ly.com.br desconto como fazer bonsai. Esse é o link. Quem quiser aproveitar já, já pode entrar com isso aí. http2.com.br bit.ly.com.br desconto como fazer bonsai. tudo junto, esse, você entrando nesse link, você entra direto na página com desconto, e vai sair muito mais barato, 20% de desconto, é bastante desconto dentro do curso, sendo que é o maior desconto que se dá vamos lá, que eu vou falar pra vocês o que foi feito aqui na nossa na nossa pesquisa, na nossa votação depois eu vou ver se tem mais alguma pergunta, tá gente? então quem quiser fazer pergunta mais ali sobre o buchinho pode fazer, que eu vou responder também então vamos lá em quinto lugar a aula será dia 29 de março, será a nossa pitangueira pitangueira teve 22 votos dos 60 é porque todo mundo pode votar em 5 espécies, então é por isso lógico que não vai fechar 60 votos, tá? então coincidiu 22 votos pra pitangueira ela ficou em quinto lugar e será dia 29 de março então as aulas serão do dia 29 de março até o dia 2 de abril tá? no dia 30 de março será a nossa quarto lugar a nossa jabuticabeira legal que tá sendo só as nativas tá vendo? então é isso aí, só uma aqui que tem nativa também mas a gente vai pegar o grupo maior então isso daí vai ser dia 30 de março jabuticabeira pitanga 29 de março jabuticabeira 30 de março 19 horas todas essas vai estar pode ligar o youtube no canal como fazer bom site vai estar transmitido ao vivo é capaz pode ser não tenho certeza que eu consiga fazer essas perguntas é responder as perguntas que o pessoal tá fazendo no no grupo então gente quem quiser inclusive entrar pro curso tá? já vai poder também participar ao vivo na aula dentro daqueles 6 é só tá ligado pra poder entrar tá bom? então vamos lá jabuticabeira em terceiro lugar em terceiro lugar quem ganhou foi a caliandra então gente caliandra a gente sabe que existe a caliandra celói a caliandra depauperata a caliandra espinosa né? então tem as que eu tiver aqui que são essas 3 a gente vai falar sobre a gente vai falar sobre o grupo caliandra tá? então as perguntas são pra todas elas quem quiser fazer pergunta vai fazendo pergunta e a gente vai abrindo ela a cada vez mais então tem muita coisa pra falar de caliandra essa aí vai ser uma aula grande vai ser dia 31 de março tá? 19 horas caliandra nosso segundo lugar ficou com a figueira os ficos ficos também tem um grupo grande eu tenho aqui organenses eu tenho ficos eu tinha um ficos nerifolia até hoje o Diego veio hoje aqui e acabou levando meu ficos nerifolia ai 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 Diego tenho aqui ficos microcarpa australiano então eu vou colocar todos eles na mesa e nós vamos falar sobre tudo tá? mesma coisa do que a caliandra nós vamos falar sobre o grupo inteiro várias coisas e daí nós batemos um papo bem grande sobre o ficos então é uma aula bem comprida vai ser dia 1º de abril tá? 1º de abril sem mentiras será ficos 19 horas e a grande campeã é o cloroleuco torto o nosso pitecolóbio o piteco tá? o piteco teve 32 votos né? então foi 32 31 30 o piteco o ficos empatou com a caliandra em 31 votos então foi 30 jabuticabele e pitanga foi 22 votos então o que acontece o piteco ganhou vai ser no último dia dia 2 de abril por isso que eu estava confundindo vocês com o dia 4 de abril que é o dia que vai encerrar o link de desconto do curso como fazer bonsai.com tá? então piteco vai ter uma aula às 19 horas no dia 2 de abril então galerinha do dia 29 ao dia 2 de abril às 19 horas serão 5 lives que só acaba quando termina começa às 19 vamos responder todas as perguntas sobre espécies as 5 espécies vencedoras da da votação que teve lá no grupo dos alunos teve tanto no grupo do curso como fazer bonsai.com como no grupo do bonsai avançado então será ela caleandra jaba de cadeira pitanga piteco e ficus falaremos bastante sobre cada uma delas então do dia 29 ao dia 2 de abril não percam se você quiser participar da aula ao vivo dentro do grupo dos 6 que vão fazer parte entra agora para o nosso grupo para o nosso curso e você já vai entrar também com isso dentro do nosso grupo de whatsapp e vai poder participar tá eu vou ver agora quem que está falando estou vendo que está uma tagaralice absurda aqui vou ver quem que vai ter quem mais está falando aqui deixa eu ver aqui pera lá ó o marco está falando aqui de 100 poda radical em buchinho um dá certo mas só que dá certo tem a foto postada verdade meu amigo muito boa o edu da Zengu boa noite boa noite querido o bonsai mais está falando aqui entre no curso vale muito o investimento e ainda é para a vida toda no grupo só para alunos no whatsapp muito bem é isso aí querido o jefe também quem quer aprender sobre bonsai faça um curso muito bom muito obrigado isso é a tal da prova social dos alunos o edu aqui fiz o curso durante 3 anos muito bom e a consultoria 24 horas do sensei Fabiano no grupo VIP dos alunos obrigado querido bonsai mais está perguntando se vai ter ligustro nesse grupo de votação vocês não votaram no ligustro então não podem me pedir isso mas quem sabe lá no futuro a gente faz uma outra aí eu posso pegar as últimas 5 e aí o ligustro está lá porque tem mais sabia eu botei aqui vamos botar aqui a sexta que ganhou foi primavera a sétima foi o ligustro a oitava foi a cereja silvestre buchinho em nono e décimo a moreira então quem sabe mais lá no futuro a gente faz uma outra sessão de live dessas falando das segundas 5 mais né vamos lá aqui o Renan está falando aqui dúvidas a resposta é rápida no grupo do curso onde se aprende muito com o curso obrigado Renan Adriano Antonioli boa noite se não tiver ligustro já infarta é não vai infartar agora porque deixa para mais depois o Diego está rindo de mim aqui dizendo perdeu porque veio aqui e pegou o meu meu Ficus Nerifolia o único Ficus Nerifolia que eu tinha falando nisso ele pegou o Ficus Nerifolia que tem lives tem vídeos sobre no canal se alguém quiser saber como está esse Ficus pergunta para o Diego aí o Diego está falando aqui tem o Nerifolia para te emprestar para a aula professor aí se eu ficar aqui de novo eu não devolvo o Medroso está dizendo deem uma alertada a live do Piteco inclui o do Mozo também eu não tenho o do Mozo aqui já já feito entende tem só mudinha muito pequenininha então eu não tenho muita experiência com ele tá aí eu não posso ficar falando sobre o Piteco do Mozo porque posso falar muita besteira que sabe que o professor não pode falar besteira pode errar mas não pode falar besteira então a gente não pode inventar a gente tem que falar conhecimento o Edu falando aqui a Cali e o Ficus empataram escolhe e põe o Ligunso no lugar não senhor são cinco como assim se eu pegar a Caliandra e Ficus para falar no mesmo dia porque empataram existe umas quatro cinco Caliandra e quatro cinco Ficus vou falar sobre dez espécies no mesmo dia se vocês quiserem passar um dia inteiro aqui aí a Edu sabia que alguém ia falar isso o Jeff está só rindo aí os últimos serão os primeiros segundo o Jeff e o Edu está dizendo que o Jeff perdeu para Bugaville exatamente perdeu para Bugaville Bugaville eu tinha muita coisa para falar trabalho muito com Bugaville com Buxim com Ligunso eu gosto muito de trabalhar com eles então quem sabe eu falo com eles deles mais tarde então gente como não tem mais perguntas sobre o Buxim o Buxim acabou ganhando uma regalia hoje poderia ter feito sobre o Ligunso mas aí o Jeff ia estar com a sua dúvida totalmente sanada eu vou deixar ele com essa pulguinha atrás da orelha para poder fazer lá na frente ele participar que é um cara que participa muito ativamente tanto no grupo de Whatsapp quanto no curso então relembrando a todos entrem no curso comofazerbonsai.com agora de agora até o dia 4 de abril entrem pelo link no bit.ly barra desconto comofazerbonsai e você ganha 20% de desconto no curso então aproveita agora que é o melhor desconto que tem e do dia 29 de março ao dia 2 de abril teremos 5 aulas sobre espécies das 19 horas até a hora que acabar o assunto das 5 mais votadas entre os alunos votando do dia 29 ao 2 vou falar agora a pitanga jabuticabeira caliandra ficus e pité tá bom galera? muito obrigado falei muito rápido quase me engasguei aqui estaremos presentes então tá ótimo muito obrigado um grande abraço boa semana pra vocês que tá acabando agora o nosso domingão quem tiver que trabalhar vai trabalhar com Deus tenha uma semana abençoada quem puder ficar em casa e tiver tudo certo fique em casa mas sempre trabalhando ficando em casa sempre se cuidando pra gente ter muita saúde e espantar esse vírus que tá chegando há mais de um ano aí no nosso pé né galerinha? muito obrigado a todos grande abraço e fique com Deus tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.